Sai um comunicado oficial do INSS com todos os detalhes sobre a nova forma de fazer a prova de vida para continuar recebendo o benefício em 2023. Vem comigo nesse vídeo que eu vou trazer todas as informações. A principal mudança é que na maioria dos casos ela vai acontecer de forma automática. Mas como assim de forma automática? Através de cruzamento de dados. Mirabolante o negócio. Tem gente achando que o INSS vai na sua casa para saber se está vivo. Não. Calma, calma, calma. Não perde esse vídeo por nada. Vem comigo. Mas antes dá o like, se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo com português bem claro diretamente para você, cidadão e cidadã brasileira e brasileira. Tá bom? Olha, os beneficiários do INSS não precisam mais, entre aspas, fazer a prova de vida e você vai entender comigo hoje todas as regras que estão valendo a partir de janeiro de 2023. Na verdade, a partir de fevereiro, vamos arredondar. A partir de 2023. Para receber o benefício beneficiário, o ponto de partida é solicitar ao INSS por meio dos canais do Instituto. Recebeu o seu benefício, está aposentado ou está recebendo a pensão. O negócio é dar continuidade, mas é necessário fazer a prova de vida. A notícia boa é que a partir de 2023, deste ano, a prova de vida para aposentados e pensionistas do INSS ficou muito mais fácil. Agora, não é mais obrigação do titular, do benefício, sair de casa para realizar o procedimento e sim do próprio órgão. Ferramenta importante para evitar fraudes é por que é necessário fazer a prova de vida. É uma ferramenta importante para evitar fraudes e pagamentos indevidos. Assim, a prova de vida é realizada periodicamente e pode acontecer de forma presencial ou digital. E eu vou trazer todos os detalhes para você. Desde o início do ano, o INSS usa o cruzamento de informações públicas sobre o cidadão para confirmar quem está vivo e pode seguir recebendo seus pagamentos. O Instituto leva em consideração atos registrados em bases de dados como prova de vida. Na prática, são utilizadas informações mantidas, atualizadas ou administradas pelo órgão, entidades ou instituições públicas, federais, estaduais e municipais, mas também bases de dados privados que mantêm um acordo de cooperação com o INSS. Então, eu vou trazer para você agora todas as ações que você pode fazer no seu dia a dia aí, que irão servir como prova de vida para você continuar recebendo o seu benefício do INSS. Vamos lá, acessar o aplicativo Meu INSS com aquele selo ouro, que é o nível máximo de segurança das contas gov.br, realizar empréstimo consignado com reconhecimento biométrico, realizar atendimento presencial nas agências do INSS ou por reconhecimento biométrico em instituições parceiras. Então, se você precisou de, por algum motivo, ir no INSS presencialmente ou fazer o reconhecimento biométrico em alguma instituição parceira, pronto, aquilo ali já vale como prova de vida. Realizar perícia médica presencialmente ou por telemedicina no sistema público de saúde ou em rede conveniada. Ser vacinado. Vacinou. Está aí a vacina contra a gripe. Você vacinou. Isso já serviu para o governo que vai cruzar os dados como prova de vida. Prova que você está vivo. Então, você vai continuar recebendo o seu benefício. Cadastrar ou atualizar suas informações nos órgãos de trânsito ou de segurança pública. Atualizou a sua carteira de motorista, vendeu ou transferiu ou comprou um automóvel e etc. Vai ser cruzado também com as entidades que cuidam do trânsito, da questão dos veículos do seu estado também, vão servir aí como prova de vida. Atualizar informações no cadastro único, quando a atualização é feita pela pessoa responsável pelo grupo familiar. Tem algum benefício do governo, está lá com cadastro único, atualizou, serviu como prova de vida. Votou nas eleições, você que é idoso aí e talvez já está livre de votar. Se você gosta de votar, se você vota, isso já vai servir para você como prova de vida. Emitir ou renovar passaporte, carteira de motorista, como eu falei, carteira de trabalho, alistamento militar ou qualquer documento oficial que exija a presença física do titular, também como carteira de identidade, isso vai servir como também prova de vida aí para o INSS. Receber benefício social por reconhecimento biométrico e ter seu nome na declaração anual de imposto de renda como titular ou dependente. Está lá, você é declarado imposto de renda como titular ou então como dependente, isso já vai servir como prova de vida. Facilitou demais, né gente? Mas olha só, atenção, somente quando o cruzamento de dados não for possível, você não fez nenhuma dessas ações que eu te falei, é que o beneficiário será notificado. Aí você vai receber uma notificação do INSS sobre a necessidade da realização da prova de vida, mas é obrigação do INSS te avisar. Você não precisa ficar preocupado, correndo atrás. Nossa, será que eu fiz alguma coisa? Será que eu fui que a minha prova de vida está valendo? Será que não está? A obrigação, isso foi publicado em nota no dia 11 de janeiro, a obrigação de informar e de correr atrás do cidadão é do INSS e não o cidadão. Agora, caso você queira, ainda você pode realizar a prova de vida como nos anos anteriores. Aquela pessoa mais tradicional, que não tem tanta movimentação assim, quer se deslocar a uma agência presencialmente, pode utilizar também os aplicativos meu INSS e o gov.br. O atendimento presencial pode ser realizado nos balcões de atendimento dos órgãos pagadores ou em caixas eletrônicos destes locais, como por exemplo o banco que você recebe. Já para realizar o procedimento através do meu INSS, é necessário estar cadastrado naquela plataforma gov.br e ter instalado o aplicativo meu INSS. Então, se você não quer contar com esse conforto de não precisar se deslocar, se preocupar com a sua prova de vida, você pode fazer da forma tradicional, deslocando ao banco, deslocando a uma agência do INSS ou então fazendo através do aplicativo. Mas lembrando que você não tem obrigação disso, uma vez que o cruzamento já vai ter sido feito de forma automática e aí então a sua prova de vida já está realizada. Agora, só se você fizer questão mesmo de fazer do modo tradicional, que você está livre para agir, para fazer dessa forma então. Agora, se você está com medo, não sei quando que foi feita a minha última prova de vida, aí você pode entrar em contato com a central telefônica que é o 135 para saber a data da última prova de vida realizada ou outras informações sobre o seu benefício de forma geral. O cidadão tanto pode utilizar o aplicativo como pode ligar para a central telefônica 135 que funciona de segunda a sábado de 7 às 22 horas, 7 da manhã às 10 da noite no horário de Brasília. Vale destacar, no entanto, que as agências do INSS não devem ser procuradas para fazer o procedimento da prova de vida. A ideia é diminuir as filas, é agilizar o atendimento. Então, trouxe para vocês aqui uma lista de ações que vão servir como prova de vida porque o governo federal está cruzando vários dados de entidades públicas e também privadas que vão servir como prova de vida. Então, é assim, isso já poderia ter acontecido com mais tempo. É óbvio, né? A pessoa tirou carteira, a pessoa votou e etc. Mas precisa ainda provar que está viva. Então, com esse cruzamento de dados, é uma inovação, é uma facilidade para você que é aposentado. Mas se você é daqueles mais tradicionalzão mesmo, prefere ir lá presencialmente, você pode continuar fazendo a sua prova de vida da forma tradicional. Lembrando que, na dúvida, liga lá no 35, tá bom? Essa é a nossa notícia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, de dar o seu like, de ativar as notificações para a gente continuar trazendo esse trabalho voluntário para você, cidadão brasileiro, tá bom? Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!